Olá centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Temporariamente Humana. E hoje eu quero compartilhar com vocês usando o quadro para ficar parecido com uma aula que você compreenda como os pensamentos atuam de forma magnética no nosso campo energético e criando a nossa realidade. Então depois que assistir esse vídeo eu espero que você entenda como os pensamentos funcionam e como você pode usar eles para você se tornar um verdadeiro imã natural de bênçãos, de coisas boas, de abundância, de prosperidade, de amor, de alegria, de paz. Ok? Porque o segredo está em entender como os pensamentos atuam na gente, no nosso campo energético. Ok? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos lá para, se você quiser, pegar papel e caneta também ou dar o print na tela para você ir acompanhando aqui o que eu vou escrevendo de forma didática, claro. Não leve nada para o literal. Tudo aqui apenas é uma forma didática, lúdica, porque a nossa mente ela funciona de forma fotográfica. A mente ela precisa de formas, ela é criadora de formas, ela não entende coisas abstratas. As coisas abstratas a nossa mente vai dizer Nossa, isso é uma loucura, não faz sentido algum, que negócio psicodélico. A mente não entende. Por quê? Porque a mente ela é um instrumento da consciência, que a consciência usa para se expressar na esfera do manifesto, no mundo fenomênico, no mundo das formas. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui você está vendo várias formas se expressando, mas tudo é energia invisível que está assumindo temporariamente o papel de uma forma. Essa energia está materializada, entre aspas, materializada na forma física, na forma de um corpo físico de Maia Andrade, na forma de escolar, na forma desses livros aqui atrás, enfim, ok? Tudo que está no mundo físico já veio do mundo não físico. É de lá que surge a matéria. E os nossos pensamentos são eletromagnéticos, são alquímicos. E isso é alquimia mental, é você entender os elementos da alquimia mental. Entender o poder que os seus pensamentos têm sobre a criação na sua realidade. Mas os pensamentos não têm poder sobre você, a menos que você se conecte com eles. Você assuma a identidade daquele pensamento que está passando na sua nuvem, ok? Vou te explicar exatamente isso. A diferença entre mente, consciência e pensamento. A diferença entre mente, consciência e pensamento. Ok, vamos lá. Começando. Começando. Primeiro, você é consciência. Consciência, energética, energia é uma forma de dizer que a luz em movimento, ela se torna energia. Então, você é luz, a sua essência. Partindo do nada, partindo do absoluto, do plano não manifesto, para o plano manifesto, o plano das formas. Então, você parte do vazio, do ponto zero, do absoluto e assume a individualidade de uma consciência energética. Então, o todo, o absoluto, o vazio, ele se expandiu como um grande Big Bang, como se ele se fragmentasse. Mas a fragmentação do absoluto, daquele que é um, que se torna vários, não quer dizer uma fragmentação separada, divorciada. Está tudo conectado. Continua sendo o todo. E tudo está conectado uma coisa com a outra. A diferença é que o todo, aquele que é um, ele olha pelas diferentes facetas de si mesmo. Por isso, a representação de um brilhante, de um diamante ou de um cristal multifacetados. Então, o todo, ele é multifacetas, quando ele vem para a esfera do relativo. Primeiro, ele se fragmenta em várias facetas, em várias centelhas de consciência, em várias chispas de luz. E aí, a partir dessa segunda, tem o número um, que é o todo, que é uma coisa só, que vai para o número dois, que é criando as facetas, as diferentes centelhas de consciência. E essas centelhas projetam no mundo da forma aquilo que elas vão vivenciar. Ok? Vamos lá, então. Então, você vem aqui com uma consciência, sua consciência, o seu eu interior, o seu eu superior, o eu que não tem forma física, que é a consciência, que é a centelha, que é a energia. Então, consciência e centelha sendo sinônimos aí. Então, vem essa centelha. Eu vou colocar aqui como se fosse uma energia, tá? Uma energia, porque se eu botar o bonequinho aqui, você vai pensar que a sua centelha, o seu eu superior, a sua consciência, ela tem uma forma física. Não, não tem. É só uma energia, uma energia poderosa, inteligente, que não se limita. Porque forma remete à limitação. Se você tem uma forma, você tem um limite, porque a forma, ela precisa de paredes, ela precisa de alto e baixo, ela precisa de limitação. A forma é limitação. Então, o corpo físico, por que ele é limitado? Porque ele tem uma forma. Então, a energia, ela não tem forma. Digamos que o exemplo da lâmpada, a lâmpada tá lá, você coloca aquela lâmpada de LED e você liga a tomada, você liga o interruptor e a energia passa naquela lâmpada e ilumina aquele ambiente. Então, quando a gente pensa assim, em energia elétrica, normalmente a gente vai pensar numa lâmpada ligada. Só que a lâmpada é a energia? Não, ela é apenas o veículo de expressão daquela energia. Você vai ver a energia porque a lâmpada permitiu que a energia se tornasse visível. Como é que eu vou ver a energia? Olhando para a lâmpada, eu vou ver ela brilhando, ok? Então, às vezes, quando está chovendo e você vê um raio, ali é a energia do universo. Você está vendo a energia em forma de raio. Só que a forma, tudo que nasce no mundo fenomênico está sujeito às leis. E uma das leis é a lei da impermanência, que é a lei do ritmo. Que a forma nasce, ela aparece e ela termina, assim como um raio. Só que as formas, dependendo da forma, ela tem um tempo de vida maior. Um raio tem um tempo de vida muito rápido, em formato de forma, em formato de raio. Porque você olha, namorou muito e desapareceu. A forma física do ser humano também é uma forma que tem o tempo de existência na matéria. Nasceu, viveu, envelheceu, morreu. Entende? Então, a energia que estava naquela lâmpada, quando eu desligo ou quando a lâmpada queima. Imagina que a lâmpada queimou. Você tem que trocar a lâmpada. E para onde foi a energia que estava iluminando através da lâmpada? A energia não morreu, a energia não desapareceu, não deixou de existir, porque a lâmpada queimou. Apenas o veículo, o canal que aquela energia estava usando para se expressar, iluminando o ambiente, ali, aquele canal não dá mais para ser utilizado. Ele queimou, o tempo de vida dele acabou. Mas a energia que iluminava através dele foi para onde? Assim também com o ser humano. Você, consciência, você, centelha divina, você não deixa de existir quando o personagem, temporariamente humano, o corpo, o veículo, o teu carro biológico, bioquímico, ele acaba o tempo de utilização, digamos assim. Você volta para a tua fonte, da onde você veio. Ok? Então, está aqui a sua fonte, que é consciência. Consciência. Consciência ou centelha, essa energia, lembra? É uma chispa, é uma centelha, um fragmento da fonte maior. É uma faceta através da qual o absoluto se experiencia, se experimenta a si mesmo. Então, essa é a consciência, a consciência que originou você. Eu tenho a centelha de consciência que me originou. E você tem a sua centelha de consciência que originou você. E essa centelha, ela envia um pouco de energia para um corpo físico. Isso daqui, quem já segue o canal, já está careca de saber esse desenhinho aqui. Quem já leu o meu livro, Centelha Divina, Desperte o Oculto da Sua Alma em 21 Dias, meu livro aqui, gente. Quem não leu ainda, olha aí, nós temos mais de 300 mil centelhas aqui, inscritas no canal. Não sei quantas visualizações esse vídeo vai ter. Normalmente, nossos vídeos têm em torno de 20, 30 mil visualizações. Então, cadê todas essas centelhas para terem o livro da Mai? É onde eu explico tudo isso. Centelha Divina é o quê? Essa consciência. É onde tudo, a mágica acontece. Se você não se conectar com a sua parte maior, você vai ser um fragmento isolado, 1% de energia andando por aí, tentando resolver sua vida sozinho, sendo que você tem a sua centelha divina para te auxiliar. Quanto mais alinhado, conectado com a sua essência, mais a vida vai fluir para você, porque não é você que realiza, é a sua centelha. A gente pensa que é a gente na força do braço, mas não é. Então, não precisa a vida ser uma luta, uma guerra, uma correria, uma dificuldade. Só é porque você está operando igual um celular com 1% de bateria, tentando dar conta de vários aplicativos ao mesmo tempo. Cada aplicativo é uma programação, um papel que você tem que desempenhar na sociedade, é de mãe, é de pai, trabalha em tal lugar, em alguma empresa que você trabalha, é o papel de trazer dinheiro para casa, é o papel do relacionamento amoroso, vários aplicativos, o celular não dá conta com 1% de bateria. E não precisa ser assim. Você veio para cá, esse 1%, para experienciar. A lâmpada só é lâmpada se ela deixar que a energia passe através dela. Quando uma lâmpada está queimando, com mau contato, como é que ela fica? Ela fica piscando entre apagada e ligada. Então, não precisa ser assim na sua vida também. E é disso que eu falo nesse livro, que está dividido em três partes. Primeira parte, eu conto a minha história. Como eu descobri essa questão de centelha, de consciência, eu superior. E entendi a importância de me conectar. E como isso trouxe transformação na minha vida. A segunda parte do livro é eu explicando, na teoria, o que é que é centelha, os benefícios de se alinhar, a diferença de quem está alinhado e quem não está alinhado. E a terceira parte é uma parte prática, que você vai tirar 21 dias da sua vida para todo dia ler uma lição, ok? Você pode ler o livro inteiro, um após o outro, mas é importante também você separar um tempo da sua vida, pelo menos uns 21 dias, para todo dia você vai ler um exercício dos 21 exercícios que tem aqui, que são com foco na sua essência, na sua centelha divina. E a gente tem também o e-book do Desafio 30 Dias para a Conexão com Centelha Divina, que é também uma proposta muito parecida com essa do meu livro, de 21 dias, ok? Então vamos lá. Essa centelha de consciência, que é super poderosa, em comparação com o corpo físico, ela é fenomenal. Manda 1% para cá, para o corpo físico. Um avatarzinho, um avatar. E esse avatar, ele cria ao redor dele, o quê? Uma emanação de energia. Essa emanação de energia é o nosso campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético ao redor da gente, ele vai acumular o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Pensamentos. Formas de pensamento. Forma, pensamento. É uma palavra só. Então esse campo aqui vai acumular formas de pensamentos. São dados, são informações. Ok? Olha só, imagina agora, vou dar o exemplo de um stream. Stream de filmes, como o Netflix ou o Disney Channel, o Disney Plus. É o aplicativo, é um stream que você, quando faz a assinatura, você vai assistir no Netflix os filmes que estão dentro do Netflix. Aí você vai dizer assim, nossa, eu vou assistir o novo filme da Disney. Só que você está no Netflix, você não tem o filme da Disney no Netflix. O filme da Disney está em outro lugar. Então você, para assistir, você precisa o quê? Expandir, incluir na sua assinatura, além do Netflix, agora você vai ter o Disney Channel também. Aí você vai ter acesso, todos que estão em cartaz no Netflix e todos no Disney Channel. Então eu não posso assistir na minha vida, eu não posso viver na minha realidade uma coisa que não está na minha programação. Que não está dentro do meu campo de energia. Não tem como eu vivenciar uma realidade que não está instalada aqui no meu campo. Assim como não tem como eu assistir o filme da Disney se eu estou dentro da Netflix. Compreende? Eu só vou assistir o que tem na Netflix e acabou. Então você só vai vivenciar na sua vida o que tem registrado na sua nuvem magnética. Então não dá. Por isso que muitas vezes a gente quer vivenciar uma realidade e não consegue. Você até quer vivenciar uma realidade de mais prosperidade, mais abundância, de mais alegria. Você quer ter um relacionamento, você quer ter um carro diferente do que você tem, você quer ter uma sensação de paz, uma sensação de plenitude. Você quer, mas não tem, não está instalado na sua nuvem. Isso não é uma realidade em você, na sua nuvem. Aí você não consegue assistir, não consegue vivenciar aquilo que você deseja. Porque os pensamentos que estão ali magnéticos, formando o conteúdo do teu campo energético, não estão congruentes com o que você deseja manifestar. E é essa nuvem que manifesta. Essa nuvem opera com uma frequência. E a frequência dessa nuvem a gente chama de assinatura energética. Então essa assinatura energética é o teu endereço no universo. Tudo no universo que estiver congruente com a vibração desse campo que está ao teu redor, é o que vai ser atraído até você. E como é que se forma a nossa assinatura energética? Como é que se forma o nosso endereço energético? Através da unificação, a somatória de todos os teus pensamentos magnéticos. Então os teus pensamentos estão armazenados ao redor de você. E é por isso que a gente está sempre atraindo mais do mesmo. Já percebeu que, por exemplo, você muda de emprego, mas sempre tem alguém parecido. Você sai daquele relacionamento e não demora muito o outro relacionamento é parecido também. Então você começa a perceber padrões, repetições. E é isso que se chama de karma. Não é que você tem que... é um castigo que você tem que pagar. Então pessoas me perguntam, mas quanto tempo eu tenho que ficar pagando o meu karma? Não é uma questão de você ter que pagar uma dívida. É uma questão de que enquanto você não desinstalar da sua nuvenzinha o pensamento X, você não vai parar de atrair coisas que estão na mesma frequência do pensamento X. Então isso é karma, é o pensamentozinho que você não quer, mas que você tem impregnado, ativado no teu campo energético, que vai ficar atraindo o tempo inteiro. Isso é o karma. Para que você pare de atrair o X, você tem que tirar o X da sua nuvem. Se não tirar da nuvem, se não desinstalar da nuvem, não vai parar de atrair a mesma coisa. Isso é karma. Então não é uma questão de que eu tenho que pagar. Você só tem que desinstalar a vibração que está ativada atraindo essa coisa kármica mais e mais do mesmo. A gente chama de karma quando é uma coisa que a gente considera negativa. E a gente chama de dharma, com D, D-H-A-R-M-A, dharma, quando é positivo. Quando você tem algo instalado na sua nuvem que é prazeroso e você atrai mais daquilo. Essa é a diferença, karma e dharma. Mas são só linguagens. As pessoas distorceram achando que agora eu vou ter que pagar isso. Não, eu nasci, no meu mapa está dizendo que eu nasci com karma de passar dificuldade financeira. Então eu não posso fazer nada. Vou ter que ficar assim. Não, o senhor está dizendo o quê? No mapa está dizendo o quê? Olha, você nasceu com o teu karma é esse aqui, dificuldade financeira. Mas o que é que está dizendo aqui da dificuldade financeira? Que você precisa desinstalar um negócio que está instalado atraindo escassez pra você. Um pensamento de escassez está ativado e esse pensamento que está ativado, impregnado, instalado no teu campo, está atraindo mais. Isso é o karma. Então só desinstala e acaba o teu karma. Como é que eu desinstalo e instalo coisas no meu campo energético? Através da consciência. Consciência. Você tem duas formas de viver a vida. Duas formas. Através das inspirações, através da conexão com a tua centelha divina, com a consciência. Ou através do conteúdo da mente, que é o teu campo energético. Então a maioria das pessoas está vivendo através do que está instalado aqui. Vamos dizer que são letrinhas, né? Aqui, ó. Cada letrinha dessa representa um pensamento. Cada letrinha dessa representa um pensamento. E esses pensamentos, muitas vezes, eles são parecidos. Eles vibram em frequências muito parecidas, vizinhas. Aí eles vão se acumulando. Aí, por exemplo, você tem o pensamento X instalado. Aí, olha, o pensamento X instalado. Aí você atrai, aí pega outro pensamento X, outro aqui, ó. Aí o pensamento M, atrai mais pensamento M. E aí eles viram um aglomeradozinho aqui. Um aglomerado. Aí você tem um aglomerado. O N vai atraindo mais pensamento N, parecido com a mesma frequência. E vai se tornando aglomeradinhos de pensamentos, que são magnéticos. Então, pensamento é vibração. Pensamento é energia. Pensamento é magnético. Você pensou aquilo, se identificou com aquele pensamento, como sendo você pensando, como sendo aquilo no que você acredita. Porque se você acredita no pensamento, você se conectou com ele e ele caiu no teu campo energético e virou um registro. Ele virou um registro. Depois que ele vira um registro aqui, essa somatória vai dar um total. E esse total vai ser a tua assinatura energética. Então, eu vou somar esses pensamentos aqui. Agora, vamos lá usar polaridade para você entender como funciona. Imagina que pensamentos de frequência X, eles são de frequência negativa. Tá aqui, ó. Negativa. E pensamentos de frequência Y são de frequência positiva. Como vai dar essa matemática? A predominância desse campo energético aqui vai ser o quê? Negativa ou positiva? Porque vai somar os pensamentos, a qualidade dos pensamentos. Além deles serem parecidos, cada um deles, dentro da escala das polaridades, vai vibrar mais para a pendência do negativo ou do positivo. Compreende? Então, essa frequência energética aqui, essa assinatura energética, ao somar, como eu só tenho, dois grupos de pensamentos positivos. Os outros são negativos. Então, a frequência energética, a assinatura energética dessa pessoa aqui vai ser mais para negativo. Então, naturalmente, frequências de baixa frequência negativas vão ser o que vai ser atraído. Aí é quando a vida da pessoa só acontece mais coisa ruim que coisa boa. Acontece sempre coisa boa com todo mundo, só que num grau menor, porque onde a atenção da pessoa está é nos pensamentos negativos. Agora, um segredo sobre pensamentos. Você não pensa o pensamento. O pensamento pensa você. Ninguém é dono de nenhum pensamento. Então, não é que você esteja pensando o pensamento. É o pensamento que pensa você. Pensamentos, eles ocorrem de forma involuntária, de forma autônoma e automática. Pensamentos, eles são nuvens que passam. São aglomerados de informação que estão vagando na rede. Estão vagando na matrix. São informações que estão passeando por todos os ambientes da esfera do mundo manifesto. Eles vão passar e eles vão fazer morada naquele campo energético aonde eles se sentirem à vontade. Eles se alimentam, pensamento, quando você vai juntando vários de uma frequência parecida, eles se tornam como pequenas entidades que se alimentam. Pensamento, sente fome também. Esse aglomerado de pensamentos muitas vezes são reconhecidos como encosto. A pessoa está com um encosto, tem um obsessor ali. Na verdade, é um aglomerado de pensamentos que assume a forma de uma entidade que habita o campo energético das pessoas. No livro, eu estou até aqui com esses dois livros do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, maravilhoso, livro maravilhoso. Olha, gente, até parece parecido com o meu. Coisa linda! E eu de lilás. Então, nesse livro, Um Novo Mundo, e no livro clássico do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, ele chama esses aglomerados de pensamentos que ficam habitando, impregnados como parasitas no campo energético das pessoas, ele chama de corpo de dor. Corpo de dor. Então, imagina aqui, esse aqui, o grupo M, é um corpo de dor negativo. O corpo de dor, ele é sempre negativo, ele se alimenta da negatividade. O corpo de dor X aqui é outro. Esse corpo de dor aqui, M, digamos que é na área amorosa, na área amorosa da pessoa. Esse corpo de dor. E aqui, o X é na área financeira da pessoa. Então, esse corpo de dor, ele fica adormecido no campo energético da pessoa. Adormecido até ele sentir fome e ele se manifestar. E quando ele se manifesta, é o quê? Através, talvez, de algum gatilho que acorda ele. Por exemplo, imagina que o corpo de dor da pessoa aqui é na área amorosa. Na área amorosa, a pessoa, ela adquiriu esse corpo de dor por causa de algum trauma, de algum relacionamento do passado, alguma rejeição, alguma coisa que ela vivenciou. E o pensamento, ela se identificou com aquela situação de forma negativa. Ela olhou para a situação e se vitimizou e se achou negativamente prejudicada ali. E aí, um pensamento, os pensamentos começaram a vir para confirmar a percepção negativa que ela teve nessa área amorosa. Nessa área amorosa, aqui, ela adquiriu vários pensamentos. Vamos dizer que, ah, nenhum homem presta, ah, eu tenho o dedo podre, ah, é difícil, ninguém vai me querer por quê? Por causa da minha aparência. E aí, são vários os pensamentos. Vocês estão vendo? Ao redor de um assunto, relacionamento amoroso, nenhum homem presta. É um pensamento. Está difícil arrumar relacionamento. Outro pensamento. Que vira crença, né? Eu não arrumo namorado porque eu sou gordinha. Ou porque eu sou magra demais. Ou porque, enfim, eu sou baixinha demais. Ou porque eu sou exigente demais. Que eu já vi também desse tipo. Ah, não. Eu não arrumo namorado porque eu sou muito exigente. Eu escolho muito. Eu sou muito... Meu padrão de escolha é muito elevado. Isso também é um pensamento. Aí, vários pensamentos que você coloca o quê? Eu sou esse pensamento. Lembra, quem é que cria a nossa realidade? Eu sou. Eu sou. Eu sou. É o nome de Deus. Ok? Só que o eu sou é uma consciência neutra, incondicionada. É você que completa o que você é. E o que você completar com o nome de Deus, que é o eu sou, é o que vai grudar no teu campo. Ok? E você vai acreditar. Aí você vai dizer. Ah, mas não sou eu que acredito. É porque é. Aconteceu isso, aconteceu isso. Claro que aconteceu. Você grudou nesse pensamento. Eu sou exigente demais, por isso que nenhum homem me quer. Eu sou gordinha, por isso que nenhum homem me quer. Eu sou... Eu gosto de ser o solteirão. Eu sou infiel, por isso que nenhuma mulher... Eu não me relaciono com nenhuma mulher. Entendeu? Tudo é. Eu sou. Eu sou pobre. Eu sou... Eu estou com dificuldade. Porque estou também, tá? Então, tudo isso vai impregnando pensamentos que vão completando o eu sou. E aí, o corpo de dor se forma, que é uma entidade energética formada. Sabe? Lembra dos Power Rangers? Que eles... Hora de morfar aí, cada robô, que era o carro que cada Ranger usava, vai se juntando no final e forma aquele robô. Aí vem um que forma a perna do robô, outro que forma o braço, tal, 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 forma a cabeça. Cada um vai formando o robô. É exatamente isso que acontece num corpo de dor ou uma entidade energética que parasita, ele é um parasita do campo energético das pessoas. Tá bem explicado isso no livro O Poder do Agora, que ele chama de corpo de dor. E no livro O Novo Mundo. Principalmente nesse aqui, gente. Ele explica sobre isso. Então, esse parasita, que é formado de vários pensamentos que vão aglomerando, 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 para formar essa entidade, ele fica dormindo no campo energético da pessoa. Aí a pessoa pode estar bem, no meio dos amigos, conversando. Ah, e tal, e rindo. Tá feliz. Tá num momento de descontração. Aí alguém aperta, põe o dedo na ferida, aciona o gatilho emocional que desperta o corpo de dor. Ai, fulano, ainda tá solteira? Não vai casar não? Olha, vai ficar pra titia. Pronto. O monstro se levanta e toma conta da pessoa. E a pessoa, ela é automaticamente possuída por essa entidade energética que se formou de aglomerados de pensamentos que, ao longo do tempo, ela foi conectando com o eu sou e assumindo aquela identidade. E aquele, essa entidade energética, que é o corpo de dor, ela possui a pessoa. Então, não é a pessoa. Porque, em natureza, todos nós somos luz, somos amor, somos prosperidade e tudo de bom. E aí a pessoa começa. Ou ela fica agressiva. O corpo de dor, ele se alimenta da dor, da negatividade, da baixa frequência. Porque é a frequência que ele tá. É impossível essa entidade se alimentar de um pensamento positivo. Então, quando ela tá com fome, ou ela vai cutucar a pessoa, pra pessoa ficar triste do nada, pra ela se alimentar. Ou alguém de fora vai falar uma palavra que vai acordar esse corpo energético de dor pra ele se alimentar. Aí a pessoa começa. Ai, por que isso? É porque você não tá na minha pele. Por que você acha que o quê? Que é fácil. E aí, esse corpo de dor, ele causa a dor na pessoa que tá no hospedeiro, né? No hospedeiro. E na outra pessoa. E quando ele consegue causar a dor na outra pessoa, ele se alimenta do campo energético das duas pessoas. Daquela onde ele está hospedado e do outro que provocou ele ou que tá perto dele. É por isso que a gente percebe que as pessoas que mais a gente magoa e machuca são aquelas que moram com a gente. São as pessoas que mais a gente briga, que mais a gente se desentende porque o corpo de dor está se alimentando das duas. Das duas pessoas. E aí, a outra pessoa também tem corpo de dor. Não é só uma que tem, não. Isso é muito comum. Inclusive, tem uma história nesse livro aqui que o Eckhart Tolle fala que ele recebeu uma, na época em que ele atendia ainda como terapeuta uma moça na casa dele que veio desesperada falando de que ela tava se sentindo mal e tudo mais por conta de que ela passou, o pai abusou dela na infância. Eu sei que foi, assim, um corpo de dor muito forte que o Eckhart Tolle viu ali se manifestando e ele auxilia ela a liberar aquela energia porque essa energia fica presa. Ela tem que arrumar a saída. Você tem que mandar ela embora. Só que você não manda ela embora brigando com ela. Você observa, você tem que ser consciente observando e você não se identifica. Porque não é você. Pensamentos são autônomos, involuntários. E eles existem independente de você. Quando você se identifica com eles e você pensa que você que está pensando o pensamento ele, então, consegue se alimentar da tua energia. Mas, quando você é apenas a presença observadora da consciência e observa, a raiva está vindo. Ok, eu sou a consciência. Eu tô observando a raiva. Aí você deixa aquilo se manifestar no teu corpo e você fica só observando. Como se você estivesse de fora. Porque você está de fora. Você é a consciência. Eu sou. Observando tudo isso acontecer. Aí, o que é que aconteceu? O Eckhart Tolle, como consciência observadora, uma presença, ele observou o corpo de dor se manifestando naquela mulher. E aí, quando bastou, ele disse que ele nem falou nada. Ele não deu conselho nenhum. Ele só ficou observando. Ele sabia que a mulher não era aquela manifestação. que aquilo era um corpo de dor, uma entidade energética se manifestando. E aí, ele ficou observando. E, naturalmente, aquilo saiu da mulher. E a mulher disse, nossa, você nem falou nada e eu já tô me sentindo tão bem. Então, ele nem abriu a boca dele pra falar. Ele só ficou como presença observadora, entendendo tudo. E aquela energia negativa que estava na mulher presa há anos, no campo dela, saiu. Aí, quando a mulher foi embora, uma amiga dele, que é muito sensitiva, amiga do Eckhart Tolle, chegou. Essa história tá no livro O Novo Mundo, que ele conta aqui. Não tem tantos detalhes agora. Chegou e disse, nossa, quem esteve aqui, Eckhart? Tá muito pesado o ambiente. Nossa, que... Abre a janela, abre a janela. E a amiga chegou abrindo a janela da casa do Eckhart Tolle, abrindo a janela, e pegou, acendeu o incenso, saiu defumando a casa inteira. Aí, eu disse, nossa, tá horrível a energia aqui. Tá terrível. Quem foi que passou aqui? Aí, o Eckhart riu e contou a história, que tinha sido uma moça e tal, que tava com um corpo de dor, preso nela há anos. Aí, ela disse, agora tá explicado porque eu tô sentindo isso. Bora sair, bora sair, porque a casa tá... Vamos deixar as janelas abertas, vamos sair, deixar as janelas abertas, e os incensos queimando aqui pra dar uma purificada no ambiente. Aí, o Eckhart saiu e foi num restaurante almoçar. E ele almoçando calado, o corpo de dor, a energia do corpo de dor, ainda seguiu ele. Só que ela não pregou nele, porque ele não se conecta, ele não se identifica, não se assume aquela identidade pra ele. Mas não quer dizer que não fique aquela inhaquinha lá. até o tempo de se dissipar. Ela fica ali, à espreita, esperando você acreditar no pensamento negativo como sendo seu, como sendo verdade. E aí, ela faz morada em você. Porque lembra, o pensamento é magnético, ele só vai chegar até você porque alguma coisa ele achou. Só que, no caso do Eckhart, ele se conectou com a mulher, conseguiu liberar ela pela presença, apenas, observadora. E aí, aquela energia ficou no ambiente, demora um tempo pra ela sair, porque ela fica procurando um outro hospedeiro, que seja congruente. E aí, aquela energia seguiu o Eckhart. E ele tava lá, tranquilo, almoçando, e do nada, um senhor, um senhor, começou a gritar com o garçom. Do nada. Como é que você se atreve a me servir uma comida fria? E aquele homem, ele começou a fazer um escândalo, uma tempestade em copo d'água, e foi o maior escândalo no restaurante, expulsaram ele do restaurante, não demorou muito, ele voltou, ele empurrou uma garçonete que machucou a canela dela, a perna dela, e o homem ficou enlouquecido. E naquele momento, o Eckhart viu que era a energia ainda da mulher que tinha seguido ele, e como não achou morada nele, porque ele é um mestre iluminado, não achou morada nele, achou morada em outra pessoa que tava sentada perto dele, que tava com a frequência parecida. Então, ele conta exatamente isso no livro. E ele explica como é que a gente vai se limpando disso. Então, o que é que limpa a gente? A nossa centelha divina, a nossa consciência. O Eckhart mesmo fala sobre isso, sobre você estar em unidade com o ser. O ser é com letra maiúscula, S maiúsculo, que é a consciência, que é a presença. É você estar em modo observador, você não é o pensamento. Pensamentos acontecem de forma autônoma. A nuvem, essa nuvem, ela fica falando, ela fica falando, e ela assume a sua identidade, mas você não é essa nuvem. Se você acredita em tudo que a sua mente fica falando, tagarelando, acredita como sendo você, então a identificação com a nossa mente, ela cria, exatamente, um personagem, que esse personagem tem que ser formado por características. e as características que vai formar essa personagem, estão no campo energético da personagem. Ok? Então, como é que eu faço para limpar isso, já que os pensamentos são magnéticos? Olha, os pensamentos são magnéticos, tanto positivos como negativos. no início, devido, essa pessoa aqui, digamos, ela tem corpo de dor na área amorosa, na área financeira, na área financeira, você vê o corpo de dor, pode ter sido formado por vários pensamentos que foram se unificando, por exemplo, o mundo está em crise, mais um pensamento, acredito nisso, pronto, virou. Tudo está muito caro, mais um pensamento que se conectou com esse grupinho aqui. É difícil ganhar dinheiro, mais um pensamento que se conectou com esse grupinho aqui. Então, todos os pensamentos relacionados à escassez, a dinheiro, a ter uma condição financeira ou abundância, eles vão se juntar aqui e aí é como o robô do Power Rangers. Um vai formar o braço da entidade, o outro vai formar o outro braço, o pé, o dedinho e vira um aglomerado energético. O Eckhart Tolle chama isso de vírus, o vírus da negatividade. Aí ele vai querer se alimentar, é um parasita, é um vírus, ele vai querer se alimentar e ele só se alimenta da energia negativa e para que ele se alimente da energia negativa tem que ter uma consciência se identificando com o negativo para que dê vida a ele. Senão, ele vai embora procurar uma outra consciência que se identifique com ele. Então, no início, a assinatura energética dessa pessoa está negativa porque o aglomerado, a somatória de pensamentos impregnados no campo energético da pessoa é predominantemente de pensamentos negativos. Então, eu até falo o seguinte, você quer saber se o teu dia foi bom ou se não foi, você tem que somar. Somar como você se sentiu. quantas coisas ruins aconteceram em relação a quantas coisas boas. Aí faz a matemática. Só que, quando a gente está sob domínio do corpo de dor, pode ter acontecido dez coisas boas e uma negativa, aquela negativa vai ter mais poder de acabar com o meu dia do que as dez positivas que aconteceram. No desafio 30 dias, tem um formulário que a gente preenche que é uma ficha diária de anamnese, onde você vai ver como foi o seu dia. No fim do dia, você preenche essa ficha e lá pergunta como foi o seu dia, o que desses emojis aqui, qual representa o seu dia. E eu sempre falo para os alunos, soma, pode somar. Por quê? Às vezes, o que eu percebia que acontecia com alguns alunos, que eles não estavam, eles não estavam conseguindo fazer a auto-investigação, acordavam bem, o dia, até meio dia, estava tudo bem. Aí chegou às dez horas da noite, o dia foi bom, mas uma coisa aconteceu às dez e um da noite. Às dez e um da noite aconteceu uma coisa, uma notícia chegou. Aí a pessoa, ai, acabou meu dia, foi horrível. Eu digo, uma coisa aconteceu que foi mais forte do que as outras do dia inteiro que aconteceu de coisas boas. Então, quem é que está enfatizando a coisa negativa? O corpo de dor. Não é a pessoa que está preenchendo a ficha, é o corpo de dor dela que está preenchendo. Então, se a gente não fizer a matemática, sempre o corpo de dor vai puxar o foco da nossa consciência para o negativo. então, quando o foco da pessoa está no negativo, é o corpo de dor que está ativo. Olha aí, já anota aí. Quando o foco da pessoa está no negativo, é o corpo de dor que está ativo. Naquele momento, ele está no comando. Naquele momento, a pessoa está totalmente possuída por aquele corpo de dor. Por isso que ela não consegue ver nada de positivo, porque o corpo de dor está no comando e ele só consegue se alimentar do negativo. Aí, ele causa dor na pessoa que é sua hospedeira e causa dor também em outras pessoas com as quais ele convive. Ok? Por quê? Porque ele quer se alimentar. Alguém tem que dar comida para ele. Mas, os pensamentos existem à parte de nós. Assim como os vírus existem no ambiente. Onde a imunidade estiver baixa, ele vai impregnar lá na pessoa. Ok? Então, como é que eu faço para limpar essa nuvem? Eu tenho que limpar essa nuvem através da minha consciência. O foco na consciência. Eu sou consciência observadora. Eu sou o eu sou. Eu sou uma consciência neutra. Eu sou uma consciência que veio da fonte. Eu sou luz pura, translúcida. É esse, essa sua verdadeira identidade. Então, eu posso me mover, existir, através das memórias que estão armazenadas no campo de dados que forma minha assinatura energética. Ou eu posso viver a partir das inspirações da consciência, da centelha. Esperando que venha da centelha para mim. Então, assim você limpa, como você limpa, através de você manter o seu foco naquilo que você quer atrair. Por isso, pensamentos magnéticos. Só que para uma pessoa no início que tem a predominância de uma assinatura energética mais negativa, porque ela passou anos da vida dela acumulando pensamentos negativos. Então, na matemática do campo energético dela, o negativo está muito mais sobressaindo do que o positivo de pensamentos, de acreditar. Aí, você vai precisar do uso do esforço da sua vontade e auxílio da sua consciência, da sua centelha divina que é você, você é consciência para mudar, decidir mudar o foco da sua atenção. do negativo para o positivo. No início, vai ser difícil sim. Por quê? Porque as tendências vão te puxar para onde já está acostumado. É por isso que é difícil você criar um novo hábito. É por isso que é difícil você se deixar sair de um vício. A negatividade é um vício também. A pessoa tem que reclamar todo dia. Se passar um dia e não reclamar, a pessoa entra em crise de abstinência de reclamação. Isso é natural com muita gente. A negatividade também é um vício. A reclamação também é um vício. A autocrítica é um vício. Criticar o outro é um vício também. Então, você tem que se libertar desse vício. No início, você vai passar o seu dia e você não vai conseguir 100% tirar o seu foco do negativo para o positivo. Normalmente, você vai se ver inconsciente sendo dominada pelos padrões que já estão na nuvem. Só que, quando você perceber que você está saindo, está indo para a inconsciência e sendo dominada pelos padrões que você não quer, você puxa de novo a sua atenção e diz eu sou consciência. Eu sou consciência. Aí, você corre para um caderno da gratidão, corre para os aspectos positivos da vida, pega o pote da gratidão, abre o pote, tira papeizinhos que você já escreveu lá e vê as coisas boas que você já agradeceu, foca no positivo, evita lugares que você sabe que vão alimentar o teu padrão de negatividade, começa a desligar TV, para de se conectar com o negativo, com tudo aquilo que evidencia teu padrão negativo. Aí, você foca no positivo. Então, no início, o que é que vai acontecer? Os pensamentos positivos, eles também são magnéticos, assim como os negativos. Aí, um pensamento positivo vai atrair outro. Por que o caderno da gratidão, o pote da gratidão, mesmo que a oração da gratidão, você listar os motivos, as bênçãos, por que que isso ajuda? Por que isso ajuda? cada item que você agradece, é um pensamento positivo que você soma na tua nuvem. Então, você começa, digamos aqui, essa pessoa, ela tem o padrão, o Y, que é positivo, e ela tem muitas outras coisas negativas. O foco dela vai estar nesse Y. Vou meter meu foco aqui, 30 dias, 21 dias, uma semana, eu vou, foco no Y, foco no positivo, no que eu já tenho de bom na vida. Aí, o Y, com a força da sua atenção, do seu eu sou, por isso afirmações, eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a alegria, vai atraindo mais pensamentos de frequência Y. Aí, esses aqui vão morrer de fome, porque você está alimentando o Y. Sabe aquela história do lobo, dos dois lobos? Qual é que vai vencer? Aquele que você alimentar. E quem é que se alimenta? Quem é que se alimenta? São os pensamentos que se alimentam da sua identificação com eles, da sua atenção. E aí, no início, pode ser mais difícil, porque o time do Y, que é o positivo, está em baixa, contra o time do X, que é negativo. Então, você vai colocar a sua energia no Y, que é o positivo. Positivo, no início, não vai ser muito fácil, mas conforme você pratica, vai ficando cada vez mais fácil, vai ficando mais fácil. Por quê? Porque o time do Y vai adquirindo o corpo, vai se encorpando, vai ficando positivo. E a identificação e a forma, pensamento, que os pensamentos positivos assumem, são a forma de anjos, arcanjos, anjos da guarda, seres de luz te protegendo. Então, ele se transforma em formas, pensamentos, de seres de luz, de anjos da guarda, de coisas boas, ao teu lado. E é por isso que a formação energética de pensamentos de frequência elevada, elas assumem a forma de anjos, assumem a forma de seres de luz, de guias e mentores espirituais de elevada frequência, que vão estar do teu lado. Então, ao invés de você ficar sentindo energia baixa, o vulto negro passando, um encosto vindo, você vai sentir que você está cercado de luz, você vai sentir que tem um anjo aqui, um arcanjo do outro lado, um ser de luz, um mentor espiritual, você vai sentir isso, porque os teus pensamentos de luz, eles vão se aglomerar e formar braços e pernas e cabeças e vão te ajudar. Eles vão formar todo o aglomerado de seres de luz ao teu redor. Então, pensamentos, e esses pensamentos de luz vão atrair mais coisas de luz. Aí, a pessoa se torna o quê? Sortuda. Aonde ela toca, vira ouro. Aonde ela passa, as pessoas se sentem bem perto dela, todo mundo quer tocar, todo mundo quer pegar. O que é que acontece com mestres iluminados? Todo mundo quer estar perto. A aura é gostosa, a presença da pessoa é agradável. Entendem? É desse jeito e é você consciência incondicionada, eu sou, que vai magnetizar através do foco que você tem na qualidade dos seus pensamentos. Então, se a pessoa entender isso aqui, ela muda totalmente a energia dela. Não demora muito, esse aqui morreu de fome e vai ter que procurar alimento em outro lugar. Esse morreu de fome e vai ter que procurar alimento em outro lugar. E agora, o que é que tem na tua aura, na tua assinatura energética? As pessoas que antes se conectavam com você, elas vão sair da tua vida. Por quê? Porque elas vão procurar o teu endereço e não vão mais achar. Você mudou de casa. É o mesmo que mandaram uma correspondência para uma casa onde você não mora mais. não chega em você. Antes chegava, porque você morava lá. Agora não chega mais, porque você não mora mais lá. Você mudou de endereço. E aquelas velhas pessoas, os velhos pensamentos, não se conectam mais. É por isso que quando você começa a sua reforma, a sua caminhada espiritual, expansão de consciência, de iluminação, algumas pessoas vão naturalmente sair da tua vida. Então, fica triste. Não fica triste. talvez a pessoa saia do emprego, mude de endereço, alguma coisa, acabou um relacionamento ou até o Eckhart Tolle fala nesse livro dele que o que acontece com as pessoas quando elas vão na jornada de iluminação e elas mudam a energia delas, o campo, o que acontece é pode ser que o parceiro se ilumine também e ele siga junto com você pelo seu exemplo, não pelas suas palavras, sua persuasão. Não. Ela vai seguir pelo teu exemplo. Vai sentir a tua mudança e ele vai ser induzido a mudar também. Eu já vi muito testemunho assim. Ele também vai junto com esse caminho com você. Ou pode ser também, gente, porque acontece, parece negativo, mas agradece. Alguns saem da vida da pessoa. Saem da vida da pessoa e aí o que você vai fazer? é mais importante isso ou a tua iluminação? Ou você viver bem? Será que terminar esse relacionamento, a pessoa, não, isso já aconteceu. Já aconteceu de alguém falar assim, mas eu fiz o desafio, no final do desafio eu estava tão bem, meu namorado me deixou depois de quatro anos de relacionamento. E aí a pessoa estava jogando no lixo tudo o que ela fez com a centelha dela por causa disso para se rastejar para o ex-namorado. Aí, corpo de dor volta, volta tudo. sabe, se a pessoa foi, abençoa, agradece o tempo que teve e vive a vida, não deixa o corpo de dor, o corpo de dor ele não vai desistir da casinha dele onde ele está ali, comendo, 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 se alimentando, ele vai fazer de tudo, é um namorado que vai deixar, é um emprego que você vai perder, é alguma coisa assim, aí a pessoa chama de catarse, isso agradece, é limpeza, já vai tarde. A vida, Deus te abençoe no seu novo relacionamento, saiu desse emprego, ok, então significa que tem algo melhor para mim, a vida tem algo melhor, não estava mais batendo com a minha energia esse lugar, não importa, não é que o outro seja mal, que onde você trabalhava era ruim, não, é porque simplesmente a sua missão de vida não cabia mais, imagina a coisa mais horrível é você estar casado com uma pessoa que está totalmente o oposto da tua missão de vida, que só vai te atrapalhar, então deixa a pessoa ser feliz e ir com Deus, entendeu gente? para mim o melhor, o mais importante relacionamento é com a nossa essência, com a nossa centelha divina, você quer ou não quer ter uma vida repleta de bênçãos, se tornar um imã de coisas boas, então os pensamentos são magnéticos, eu quero agora que você está terminando de assistir esse vídeo, que você comece a se manter em modo observador, em modo consciência, observando os teus pensamentos, observando que pensamentos vem, e lembra, os pensamentos acontecem de forma autônoma, eles existem independente de você, eles estão aqui querendo que você pense que foi você que produziu eles, por isso que você já viu falar de pensamentos intrusivos, que são aquela vozinha que diz assim, você está com alicate fazendo tua unha, aí a vozinha diz assim, enfia isso no teu olho, não foi você que produziu, foi um pensamento que já quer, aí você, ai que horrível, aí você começa a imaginar você enfiando o alicate no olho, meu Deus do céu, que horror, entendeu? aí você está num lugar alto, tem gente que tem medo de lugar alto por causa dos pensamentos intrusivos, aí você olha na janela ao invés de você apreciar a vista linda que o alto do prédio tem, a voz intrusiva do pensamento intrusivo, dessa entidade que é o pensamento, pensamentos são micro entidades, vem e diz assim, se joga daí, aí você, ai, tenho medo de lugar alto, você não tem medo de lugar alto, é o pensamento intrusivo que você está achando que é você que está produzindo, mas eles existem independente de você, é igual mosca voando, você só olha e ri, porque ele quer arrumar uma casa na sua aura, no seu campo energético, ele quer morar em você, e se você tiver medo dele, se você acreditar que é você que está produzindo esse pensamento, se identificar com ele, pronto, ele arrumou a casa para morar, você é uma consciência neutra, não tem pensamentos, você é 0.0, está do zero de pensamentos, então, você pode, igual uma roupa, o meu corpo não é essa blusa, essa blusa não é minha pele, eu escolhi usar ela, então, escolha que pensamentos vão morar na sua frequência energética, no seu campo de energia, os outros, quando eles chegam e eles falam, eu sou, eles são impostores, falando, ai, mas eu sou muito gorda, não é você falando isso, não é, é simplesmente, um impostor, um pensamento, que quer assumir a sua identidade, não deixe que nenhum pensamento assuma a sua identidade, escolha quais pensamentos vão ser dignos do nome de Deus, eu sou, quais pensamentos serão dignos de completarem o nome de Deus, eu sou, e você põe, o que Deus, um micro-Deus, um micro-cosmos, a divindade dentro de você é, e nunca mais deixe que o eu sou se complete com pensamentos negativos, não importa a aparência do mundo fenomênico, do mundo externo, porque esses pensamentos de frequência baixa, eles também se materializam, e não é só porque você está vendo evidências físicas daquele eu sou negativo, que você deve acreditar nele, se você está vendo evidências físicas, é porque você acreditou, você incorporou aquele pensamento e o materializou, então desfaz, desfaz essa materialização, como? Dando poder a outros pensamentos, e o poder que esses pensamentos têm de se materializar, é quando eles se alimentam do seu eu sou, quando você acredita como sendo verdade a seu respeito, é que o pensamento assume o poder de se materializar, do contrário, são só nuvens passando, buscando lugar para ficar, são só nuvens passando, tanto que não é qualquer pensamento que vem na sua cabeça que vai se materializar, os que vão se materializar são aqueles que conseguem se conectar com o eu sou em você, e você passa a acreditar como sendo verdade, aí se manifesta na matéria, e é por isso que muitas pessoas dizem que a lei da atração não funciona para elas, funciona sim, está funcionando para todo mundo, só que você está criando o negativo, o que você não quer, porque você usa o eu sou de forma irresponsável, inconsciente, conectado com pensamentos que você não deseja, aí aqueles pensamentos negativos, porque estão conectados a você, a sua essência, o seu eu sou, eles se manifestam na matéria, aí quando você quer manifestar uma coisa positiva, você não consegue, por quê? Porque o eu sou negativo está tomando conta do eu sou positivo, e aí você tem que começar a fazer o trabalho, porque tudo no início para você mudar, você precisa de um emprego de energia maior para fazer a mudança acontecer, depois vai ficando fácil, porque imagina que o Y cresceu, ele está enorme, aí o Y traz outras frequências positivas, W, W positivo também é mais, aí vai uma coisa boa atrás da outra acontecendo, então eu digo que 30 dias, 21 dias, tempo mínimo, 30 dias, tempo mínimo, faz 90 dias, ou melhor, faz isso para sempre, porque a espreita está, estão os pensamentos negativos, vagando na matrix, encontrando, querendo encontrar morada em alguém, e aí aqui não, aqui não, na minha energia não, então a gente faz a limpeza, porque muitas vezes, já se um pensamento negativo encontra morado em você, encontra o teu caminho, ele está, toque, 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 batendo na porta, é um pensamento que veio, é porque ainda tem alguma coisa, então todos nós temos que estar sempre limpando, sempre purificando essa aura, esse campo energético aqui, para que ele fique na matemática, numa predominância de vibração elevada, positiva, e o segredo para isso é a sua consciência, a sua atenção, o seu foco, ok? Então, a partir de agora, foco no positivo, leva a sério exercícios como o caderno da gratidão, se você conseguir 10 itens no terceiro dia, você já está anotando 30 itens, e já não tem mais nem mão, por quê? Porque o pensamento positivo, ele atrai outro pensamento positivo, que atrai outro pensamento positivo, que depois outro pensamento positivo, e assim, o teu campo energético, a tua assinatura, vai mudando, mas os negativos vão querer continuar se alimentando também, vão querer também crescer e atrair mais, aí você fica consciente, quando perceber o pensamento negativo, eu sou, isso ou aquilo, eu sou, aí vai falando uma coisa negativa, eu nem consigo dar exemplo, gente, porque eu não não dou atenção mesmo para essas coisas, procuro não dar, então, já você diz, eu não sou não, eu sei que é você pensamento negativo, você quer se alimentar da minha energia, eu estou vendo você, eu sou consciência, eu sou uma consciência neutra, eu sou uma consciência translúcida, e eu sei que por muito tempo eu acreditei que eu fosse isso mesmo, e por isso se manifestou na minha vida, mas agora eu já sei que eu não sou você, eu assisti a aula da Maia, eu vi que eu não sou o pensamento, o pensamento acontece de forma autônoma, a gente nem consegue controlar os pensamentos, mas a gente não tem que se identificar com eles, uma vez que você tira a identificação, eu não sou minha mente, eu não sou minha mente, eu não sou minha mente, eu não sou a mente, não sou o que a minha mente fala, eu não sou nada que a minha mente fala, eu sou uma consciência neutra, a mente é simplesmente uma caneta, um lápis para escrever e criar formas, então eu uso, eu sou a consciência que uso esse lápis, e eu determino que esse lápis vai criar, ok? E eu escolho que esse lápis vai criar coisa positiva, eu escolho agora que vai fazer morar de mim pensamentos positivos, é isso, assuma o controle da sua própria vida, da sua própria energia, ok? Um beijo da minha centelha para a sua e olha aí um pensamento para você deixar registrado na sua nuvem, você nasceu para ser feliz, só esse daí já vai descartar os outros negativos, porque quando você acredita num pensamento negativo, como sendo você, tipo eu sou e algo negativo, você não está feliz, então quando você acredita, você nasceu para ser feliz, naturalmente os pensamentos negativos vão ter que arrumar morado em outro lugar, porque em você não, acabou, um beijo da minha centelha para a sua, até mais. e aí Obrigado por assistir.